Alô, Saeed? É ele? Quem tá falando? É Maísa, esposa do Lucas Ferraz. Ah, sei, claro, como vai a senhora. Como? É, eu gostaria de encontrar com você pessoalmente. Eu queria uma orientação sua. Eu tô pensando em decorar parte da minha casa em estilo marroquino. Eu queria fazer uma surpresa pro Lucas. Eu não acredito. Isso. Eu não gostaria da opinião de pessoas profissionais, decoradores, porque é sempre mais estilizada a visão deles. Isso. Eu iria com uma amiga minha que vai me ajudar nisso. Não, eu não, eu não. Muito bem, eu entendo. É claro que eu posso. Sim, podemos marcar. Tá certo, eu fico aguardando então. Até logo. Quem era Saeed? Parece que você ficou tonto com esse telefonema. Fiquei mesmo. Era a esposa do Lucas Ferraz. O quê? O que que ela queria? Conversar sobre decoração. Vai me ligar amanhã pra combinarmos. Não me meta nisso, Maísa. Se o Tavinho ficar sabendo, não se passar pela cabeça dele que eu tô dando ponto pra alguém, ele vai se sentir no direito de fazer a mesma coisa comigo. Lidiane, Lidiane. Não, 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 nem pensar. Me tira dessa. Nem morta que eu vou com você visitar esse árabe. É claro que você não vai. Ué, mas você não falou que eu... Eu falei pra não ficar vulgar, Lidiane. Pra não parecer cantada. Você não vai contar tudo pra ele. Você não pode ser tão doida assim. Eu não sei ainda o que que eu vou fazer com isso. Esse saído é um trunfo nas minhas mãos. É um coringa que eu tenho. Eu vou ter que saber jogar com ele direitinho. Me aguarda. Você não vai. Claro. Por que não? Não fala nada pra ninguém, Latifa. Eu vou até a casa da Nardi e ela vai fazer uma rena pra mim. Edivaldo vai ficar louco. Não tem um homem que resista a uma mulher com rena. É verdade. Não é isso, Diwali. Quando eles crescerem mais, leva os dois pro Marrocos, escolha uma boa esposa pra mim e um bom marido pra Samira. É, mas pra mim tem que ser bonita. Senão, não caso. Bonita, bonita. Bonita é muito pouco, Amin. Não vá se perder pelos olhos. Mulher, a mulher tem que seguir nossa religião. Tem que seguir nossos costumes. Amin, a mulher é o esteio da casa. Se a casa está em pé, é por causa dela. Se a casa se derruba, é por causa dela também. Nós vamos escolher entre as melhores famílias. E é o tio Ali que vai escolher o meu marido. Não é, tio Ali? É, e ela já disse como ela quer. É um marido bonito, rico. E pra me dar muito ouro. Inxala. E você, Samira? Como é que você quer o seu marido? Se eu tiver um marido, eu que quero escolher, tio. Samira não confia nos olhos do pai. Você não conhece ninguém. Como é que você pode escolher seu marido? Tio Ali escolhe pra você. Não é, tio Ali? É, eu escolho, eu ajudo. O Mohamed escolher o marido pra ela. Eu não quero casar com uma minha mãe que nem conhecia o baba. Mas hoje eles são muito felizes. Eu não trocava minha latifa por mulher nenhuma desse mundo, Samira. Eu sei, pai. Mas assim como deu certo, podia ter dado errado também. Mas o tio Ali escolhe que não dê errado. Não é, tio Ali? É, isso aí mesmo. E depois, tio, eu nem sei se eu quero casar. Primeiro eu quero estudar, tirar meu diploma, ter minha profissão. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau? Tchau. Tchau. Tchau.